Bom gente, agora eu vou fazer um vídeo que vou falar de um tema bem triste, que veio o tema de filme, um monte de coisa, que estava até em discussão uns anos atrás, quando teve a Copa do Mundo na África do Sul, que é o Apartheid. Essa coisa bem triste que aconteceu. O que foi o Apartheid? Em 1948 foi eleito o novo partido nacional na África do Sul, enforçando teses de segregação. Olha só, o mundo já tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, e uma coisa muito parecida estava para surgir do que teve no Holocausto. Então surgiram políticas de segregação dos negros, expropriação de terras. 87% das terras da África do Sul estavam nas mãos de uma minoria branca. Segregação, porque tinha segregação talvez do Estado. Então estava tendo tudo isso, escola para negro, escola para branco, o filme Sarafina mostra bem isso, bairro para negro, bairro para branco, tudo mais. E então os negros resolveram fazer uma reação contra isso. Como foi? O Congresso Nacional Africano propôs uma desobediência civil desses negros. Olha só, estavam acontecendo os direitos civis nos Estados Unidos. Então já estavam espingando umas coisas aqui também na África do Sul. E eles estavam pegando desobediência. E esses atos de desobediência aconteceu em Chapperville, onde houve um massacre de que morreu mais de 60 negros. A polícia chegou e matou todo mundo. E começa também a surgir na África momentos de independência, de liberdade, de contestação. E a África do Sul não queria ficar para trás. E dentro desses negros que se revoltaram contra o sistema, não podemos deixar de falar de Nelson Mandela, que foi preso durante 30 anos. Ele cometeu atos terroristas. Sim, ele cometeu atos considerados terroristas, que ao menos eu também considero. E ficou preso durante 30 anos. E em 1989 o cara chamado Leclerc foi eleito presidente da África do Sul. Depois soltou o Nelson Mandela. O Nelson Mandela depois foi presidente. E teve diversos filmes sobre o Nelson Mandela. Aquele do jogo que ele participa. Filmes, como eu falei, da Sarafina. Então é mais ou menos isso um pouco para vocês sobre o que foi a política do Apartheid. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o joinha. Valeu.